Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade de Intercâmbio. Eu sou a Ana, mentora na UDI, se você ainda não me conhece. E eu sei que tem muita gente procurando por bolsas na Inglaterra ou oportunidades de estudo, não só na Inglaterra, mas no Reino Unido em geral. E eu também sei que são complicadas essas oportunidades, né? Não são tão divulgadas, mas existem e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bolsas de estudo, tanto para quem está em high school, quanto para quem está pretendendo cursar a graduação lá, ou até mesmo para quem está procurando uma pós-graduação. Sobre isso que a gente vai falar hoje, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Então, para a gente começar a falar sobre essas bolsas, eu vou começar a falar de Westminster, que é a Universidade de Westminster. Essas seriam as bolsas, então, para quem está procurando graduação ou uma pós-graduação. E essas bolsas, elas são baseadas no seu coeficiente acadêmico, ou seja, qual é a sua média escolar. Não sei se vocês sabem, mas o sistema de notas, né? A britânico, ele é bem diferente do brasileiro. Fala, não me diga! Então, eles têm o First Class Class 2, 2.1, que seria uma referência às suas notas, né? O quão bom aluno você é dentro da sua sala de aula. E muita gente não entende isso, é muito comum não entender, porque realmente é uma coisa totalmente distante, né? Das nossas notas do Brasil, que vão de 0 a 10. Mas, para te ajudar a calcular isso, para saber qual que seria, então, o seu coeficiente, a gente vai deixar um link aqui, que inclusive está disponível dentro do site da Universidade de Westminster. Na parte dessas bolsas que eu estou falando para vocês, tá? Então, vocês podem acessar. Vai aparecer uma tabela. E aí, os países, as notas, né? As escalas de notas naquele país, e na frente disso vão aparecer os correspondentes na escala britânica. Então, você vai procurar lá Brasil. Ah, não sei se esteja estudando no Brasil. E vai ver qual é o semelhante, né? Qual é o compatível para a escala britânica. E por que essa tabela é importante, então? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque, como eu disse no começo do vídeo, eles vão te dar essa bolsa, ou seja, o que a bolsa irá cobrir, ela vai estar baseada nas suas notas. Então, por exemplo, se você é um aluno first class, tem notas altíssimas, você vai receber não só as mensalidades gratuitas, mas também o voo para a Inglaterra, ajudas de custo, né? Com a sua comida, com entretenimento, acomodação. Então, assim, é uma bolsa bem completa. Mas isso baseado, claro, nas suas notas. Para quem tem uma nota um pouco abaixo e chega no 2.1, que seria aí de um aluno nota 8, por exemplo, você recebe só as mensalidades gratuitas. Então, é bem importante você checar essa tabela para poder aplicar direitinho para a bolsa de Westminster. E o que você precisa para aplicar para essa bolsa? Galera, primeiramente, você teria que ter aplicado para o seu curso na Universidade de Westminster e ter a carta de aceitação da universidade. Então, essa carta de aceitação é um dos pré-requisitos para a sua aplicação para a bolsa, né? Não sei se vocês já assistiram outros vídeos aqui, mas a gente sempre fala que normalmente você aplica para o curso, depois que você tem a carta de aceitação, você passa pelo processo da bolsa, então. É uma coisa consecutiva da outra. Além dessa carta de aceitação, você também precisa ter a cópia do seu histórico escolar traduzido e o original. E também precisa ter... E também uma carta de referência. Essa carta de referência não necessariamente precisa ser de um professor, tá? Mas pode ser também de um ex-empregador. Se você estiver aplicando para a pós-graduação, muito provavelmente você já vai ter trabalhado. E aqui é uma observação. Eu falei, né, que essa bolsa é tanto para a graduação quanto para a pós. Para quem está indo para a pós-graduação, segue todo esse processo, né, de checar a tabela para ver quais foram as suas notas na graduação e tudo mais. Para quem está aplicando para a graduação, é um pouquinho mais chato, porque... Não sei se vocês sabem também, mas a gente tem vídeos aqui no canal. Para você estudar numa escola, numa universidade britânica, você precisa ter o que eles chamam de Foundation Year. Seria o ano zero para equiparar ou para nivelar os alunos que são do exterior, não são do Reino Unido. Então, esse é um ano zero muito importante. A maior parte das universidades vão pedir. Então, para você ter essa equivalência, né, do seu diploma brasileiro para o britânico, você precisaria fazer primeiro Foundation Year para depois aplicar para a Universidade de Westminster e para a Bolsa de Westminster. Só para deixar bem claro essa diferença. E uma última informação. Geralmente, quando você aplica para essa bolsa, eles vão falar para você que teria que ter um depósito de 4 mil libras para poder lidar com as questões burocráticas de visto e tudo mais. Porém, como você está aplicando para uma bolsa, a universidade orienta no site deles que você não pague esse depósito até você receber a carta de aceitação da bolsa também. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você prova que você é um bolsista full-time, então, se você receber uma bolsa geral, né, que cubra todos os seus gastos, você não precisa pagar esse visto. Ufa! Então, você precisa ficar checando ali com a imigração qual é a deadline para você entregar os seus documentos para tirar um visto de estudante e, ao mesmo tempo, checar com a bolsa qual vai ser a deadline para eles te darem essa carta de aceitação, tá bom? Então, os estudantes que recebem uma bolsa full-ride, full-time, eles não precisam pagar esse depósito de 4 mil libras, né? Também não faz sentido a gente estar falando de bolsa aqui e ter que falar que você tem que pagar 4 mil libras. Só para deixar claro, para vocês não se assustarem na hora que vocês abrirem o site e verem essa informação. E a segunda bolsa, galera, que eu queria falar para vocês é para quem é mais novo, para quem está no high school, que é a Reed Cambrid. Ela é uma competição de essays, ou seja, uma competição de redações para os alunos brasileiros de escolas públicas ou bolsistas de escolas privadas para eles poderem ir para um summer course, né? Para um curso durante as férias de verão em Cambridge. Deixa eu pegar minha cola aqui, que é um tema grande e vou ler para vocês, só para vocês terem ideia do que vocês vão ter que escrever. O tema já chegou a ser What is the primary issue facing society today and what can we do to affect positive change in this area? Uma questão urgente na sociedade, uma questão primária na sociedade que precisa ser resolvida, o que a gente pode fazer para melhorar isso agora? Então, esse já foi um tema para vocês terem ideia de como funciona essa redação. O ideal é que seja uma redação que tenha sua personalidade, né? Então, um exemplo, um tema gritante hoje, sei lá, por exemplo, alimentação ruim, né? Diabetes na sociedade. Muitas pessoas morrem de diabetes, então o que tem errado disso? O que vem por trás de uma alimentação ruim? E como a gente pode resolver isso, né? Então, você consegue acertar em várias áreas, mas só para te dar um exemplo mesmo de como funciona, que você precisa ser crítico para ter uma boa avaliação e conseguir essa bolsa. Essa bolsa, ela é destinada para quem tem de 15 a 17 anos e para aplicar para ela, você vai precisar de alguns documentos que é uma lista meio extensa. Eu vou ler para vocês, para vocês anotarem aí. Bom, a primeira coisa é a atualização dos pais, que você vai ter menos de 18, então você precisa da autorização dos seus pais para viajar. Uma carta de que você é bolsista, caso você estude de escola particular, se você for de escola pública, não precisa. O seu histórico escolar, um vídeo dizendo por que você merece essa bolsa, né? Por que você merece estudar em Cambridge. E uma carta de recomendação do seu professor da escola. E são esses os materiais, então, que vocês têm para enviar, né? Até a deadline da aplicação da bolsa. Essa é a estrutura, mais ou menos, de como funciona a aplicação. Eu espero que vocês tenham boa sorte na aplicação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo sobre bolsas no Reino Unido. Eu sei que muita gente quer estudar lá e realmente é um destino muito legal. Ao mesmo tempo, é caro e tem poucas possibilidades ou as possibilidades de bolsas não são tão divulgadas, mas aqui vocês podem achar bolsas bem interessantes para lá. Eu espero que vocês tenham boa sorte na aplicação de vocês. Obrigada e até a próxima. Assistam mais vídeos no canal da Universidade de Intercâmbio e enviem para os seus amigos. Tchau. 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 Tchau.